A inspeção de geral de finanças está a fazer o seu trabalho, o calendário eu creio que no princípio de fevereiro terá o seu relatório terminado e aí ficaremos a saber qual é a avaliação que faz a inspeção de geral de finanças. Sim, fiquei tão surpreendido como creio que o próprio, segundo o comunicado que vimos, ele próprio se surpreendeu de ter agora constatado que afinal tinha sabido e tinha dado autorização. Não, isso não é uma questão de ser plausível, já todos sabemos que as finanças não sabiam, é um ponto sobre o qual não vale a pena haver qualquer tipo de insistência. O Ministério das Infraestruturas já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, a TAP já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, presumia que o Ministério das Infraestruturas comunicaria, o então Ministro das Finanças, o professor João Leão, já veio publicamente dizer que desconhecia, o então secretário de Estado, o doutor Miguel Cruz também já veio dizer que desconhecia, portanto já toda a gente sabe que não houve qualquer tipo de informação ao Ministério das Finanças, portanto isso é um tema sobre o qual eu percebo a insistência, mas não faz sentido.